Amanhã eu tenho prova. Tenho que estudar muito pra passar direto. No último semestre eu só tirei dez. Tomara que eu consiga tirar dez desse também. Caraca, já passou o maior tempão e ainda não estudei nada. Só li dez capítulos do livro. Meu Deus, eu tô muito ferrada. Eu terminei de ler aquele livro, mas queria ler mais dois. Tenho que saber o máximo de coisas possíveis pra essa prova. E aí, amiga, estudou bastante? Eu não consegui estudar nada. Eu vou me ferrar, tenho certeza. Caraca, menina, tirei oito. Tô feliz à beça. Minha mãe vai deixar eu sair com o meu boy hoje. Quanto é que tu tirou? Acabou a minha vida. Mas quanto que tu tirou? Depois você recupera. Eu tirei nove e meio. Eu tô muito mal. Sabia que ia me ferrar. E aí, ó, amanhã eu tenho prova. Eita. Deixa eu ver de que matéria é. Matemática, física e química. É. É isso aí. Show. Mãe, se liga aí, ó. Tô indo pra night, hein. Mas, ó, não se preocupa comigo que eu volto pra casa cedo. Porque amanhã eu tenho prova e eu tenho que estar concentrada, já é? Valeu, valeu. E aí, bora estudar? Bora, pô. Cheguei cinco minutos mais cedo justamente pra poder estudar. Que é importante, né? Vou amar arrasar nessa prova. Ai, ai, ai. Mais um dia de aula. Tenho que estar maravilhosa como sempre. Cabelo perfeito, roupa limpa e bem passada e acessórios maravilhosos. E claro, não pode faltar a minha maquiagem. Agora sim, tô perfeita pra arrasar. Ah, não tô com saco pra arrumar o cabelo hoje, não. Vou assim mesmo e tchau e benção, entendeu? Eu, hein. Ah, gente, cadê meu uniforme? Capioca, eu não acho nada aqui nesse buraco do inferno. Olha só, não vou parar em Nárnia nesse meu armário, porque nem a bagunça me deixa chegar em Nárnia. Pô, eu não acho nada aqui, cara. Ah, não tô achando nada, não. Vou com essa roupa aqui mesmo, tá muito bom. Eu, hein. Eu tô indo pra escola. Não tô indo pra desfile de moda? Palhaçada. Aí, amiga, eu fui lá na casa dela, né? E falei que se ela não parasse de chamar meu cachorro de totó, que eu ia varar minha mão na cara dela. Craudete, será que você pode fazer silêncio, por favor? Claro, professora. Ah, outra coisa, menina. Ontem eu tava passando na rua e sabe com quem eu esparrei? Claudinho do baile. Aquele safado que roubou meu dinheiro. Craudete, por favor. Tá conversando demais. Desculpa, professora. Mas aí também, menina, teve um dia que eu bem conheci uma namorada marinete. Ah, eu não gosto de falar dos outros, não. Mas aquele garoto parecia o cão. Craudete, chega. Vá conversar lá fora. Aí, menina, eu falei pra ela, mano, teu namorado parece um cão. Eu preferi mil vezes ficar solteira. Ah, eu não acredito que eu cheguei atrasada. Cara, que droga. Deve estar todo mundo na sala já. Deve estar cheio naquela praga. Ai, eu odeio chegar depois que todo mundo. Porque eu morro de vergonha de entrar na sala e ficar aquele povo todo orando pra minha cara. Parece que nunca me viu antes. Ai, mas tá, vamos lá. Um, dois, três. Ai, não, não. Não vou, não. Não vou, não. Ai, tá, tá. Agora vai. Não olha pra ninguém. Não olha pra ninguém. Não olha, não olha. Ai, deve estar todo mundo me olhando. Ai, que mico. Ai, que tudo. A foto que passei no Insta vindo pra escola já tem um monte de likes. Ai, tira uma foto comigo. É que você é muito linda, simpática. Sem contar que todo mundo da escola sonha em ser seu amigo. E quando souberem que eu tenho uma foto com você, eles vão morrer de inveja. Muito obrigada, querida. Tira a foto assim, claro. Ai, muito obrigada, viu, gata. Você é uma rainha acessível. Gosta sim. E aí, tudo bem? Quem é você, menina? É, a gente conversou um pouco ontem na cantina. Não lembra, não? Quê? Tenho certeza que era eu? Sim, claro que eu tenho certeza, garota. Mas sabe o que que é? É que eu fico muito sozinha aqui no inferno dessa escola. E como nós conversamos bastante ontem, eu pensei que... Ah, tem que ir agora. Não te conheço. Tchau, maluca. Ué, gente. Ai, que droga. Sabia que eu não tinha que ter parado pra cagar naquela hora. Lógico que ia me atrasar. Cocô sem vergonha, ainda por cima não saiu. Professora, me desculpa o atraso, por favor. Mais um dia atrasada, Claudete? Assim não dá. Só me atrasou ontem e hoje. Nós já tivemos 150 dias de aula. E você se atrasou em 149. O outro dia você não se atrasou porque foi feriado. Mas eu vou melhorar, é que foram problemas pessoais, sabe? Bem pessoais. Nossa, cheguei muito cedo. Ainda faltou uma hora pra começar a aula. A escola ainda nem abriu. Ah, mas não tem problema, não. Melhor cedo do que tarde, né? Vou ficar lendo um livro aqui, que é melhor. Uma hora passa rapidinho. Então, alunos. Essa matéria é bem difícil. Então prestem bastante atenção. Professora, qual é? Falta muito pro recreio? É daqui a pouco, muita calma. Mas falta muito? Minha filha, é daqui a pouco. Então, alunos. Essa foi a matéria. Alguma dúvida? Eu? Eu tenho uma dúvida aqui, ó. Então diga. A gente pode ir pro recreio? Pô, na moral, professora. Tô morrendo de fome aqui. Aí, sua fedorenta? É, tu mesmo. Pode vir aqui agora. Que é, garota? Olha só. Eu vi muito bem você reagindo na minha foto ontem no Facebook com rá rá rá. Não estou entendendo, hein? Eu quero saber qual foi da tua inveja. Tem ninguém com inveja aqui não, querida. Se toca. Então por que que tu fica reagindo nas minhas fotos no Facebook com rá rá rá? Eu tenho um cara de palhaça, por acaso? Eu fico rindo porque nas fotos tu é bonitinha, mas na vida real parece junkie. Eu vou arrancar esse teu cabelo todinho. Pode vir aqui. Oé, Jordinéia. Chega esse cocão pro lado aí, cara. Não dá pra ler a prova, não. Vai ao cabeção, pô. Ô, Jordinéia. Tu vai ficar desvacilão comigo mesmo, cara? Deixa eu ver a resposta da segunda questão aí. Jordinéia, tira a cabeça da frente. Jordinéia, tu vai ver só. Me pede algum favor só pra você ver. Ô, anota aí, ó. Número 1 é letra C. E a número 3? Número 3, letra E. Valeu. E a número 5? Letra D. Pô, tu é braba mesmo, hein? E a número 6? E ter essa aqui eu também não sei, não. Pô, burrona também, hein? Mal vontade, custava nada me ajudar. Então, alunos. Hoje eu irei ensinar vocês a fazer equação de segundo grau. Pô, amiga, na moral. Vou dar uma cochilada aqui, ó. Quando a professora terminar de explicar a matéria, você me chama, beleza? Acorda! A professora já até saiu da sala. Pô, faz o seguinte, quando o outro professor entrar, você me chama, tá? Amiga, o professor tá fazendo chamada, acorda. Pô, e na moral, faz o seguinte, quando tiver na hora da gente ir embora, você me chama, já é? Adivinha quanto eu tirei na prova? Quanto? Tirei 8, menina! Caraca, arrasou, hein, gata? Então valeu a pena estudar, né? E aí, garota, que mané estudar o quê? Só segurei, no amor de Deus, e fui. E aí, foi bem? Pô, tu não vai acreditar, cara? Me ferrei na prova. Que isso, cara? Você virou a noite estudando. Pois é, mas acontece que eu fiquei em dúvida e umas questões lá, e aí eu chutei, né? Crente que tava certo, mas todas que eu chutei eu errei, pô. É sacanagem. Oi, amiga. Mas, menina, quanto tempo você ainda estuda aqui, é? Ah, tive que resolver algumas coisas. E aí, acabei não conseguindo vir pra escola. Me passa a matéria que eu perdi. Menina, mas tu ainda tá viva? Caraca, tu some, tá? Parece uma entidade, aparece, some assim, nada. Ai, agora eu voltei pra Valer, hein? Ué, quem é você? Não tô lembrando de tu, não, hein? Menina, tu não sabe. Fiquei sabendo bem que o Claudinho levou um chifre da namorada, tá maior babado. Tu não sabe o que me contaram. Não tem aquela menina metidona ali do segundo ano? Me falaram que ela ficou uma semana sem tomar banho. Falaram que quem passava perto dela sentia mó fedor de rabo, cara. Menina, deixa eu te falar. Não tem a Katiele? Tá grávida. E o pai, tu sabe quem é? Aquele menino todo lerdão do primeiro ano, cara. Mas olha só, isso fica só entre a gente, tá? Eu contei pra você e mais pra turma inteira. Então eu guardo o segredo. Olha, na moral, essa professora é muito chata, cara. Professora, não vinha pra ela. Eu trouxe um presente pra senhora. Ah, me poupe, né? Maior puxar saco de professor, vai arrumar o que fazer e dar um beijo na boca. Eu, hein? Professora, te amo muito, tá? A senhora é a razão do meu viver. Ai, senhor. Alguém tá com uma bomba nessa garota que eu tô me irritando com ela.